Música O Salgueiro é uma escola diferente Porque o Salgueiro é muito amor Salgueiro me comprou quando fez O enredo de um artista em vez de fazer de um general Várias coisas que o Salgueiro fez Diferentes, inovadoras Salgueiro é um jeito de viver É um amor, é uma entrega É uma dedicação É um novo, é um novo a gente tem que respeitar Música Nem melhor nem pior Apenas uma escola diferente Este lema foi criado nos anos 50 Pelo então presidente do Salgueiro Nelson de Andrade E se tornou a filosofia de uma escola Que surgiu há 60 anos em um morro fértil De grandes artistas Uma academia de fato O Salgueiro Meu torrão amado Onde eu nasci O acadêmico surgiu devido ao resultado desaurou para todas as três escolas que existiam no morro Aliás, a melhor colocada naquele ano foi de 53 para 54 foi o azul e rosa Daí provocou o que aos dirigentes das escolas Daí provocou o que aos dirigentes das escolas Para dar um entendimento, um bom senso para ter uma escola só no morro Não adiantava ter três escolas, elas só se degradavam entre elas e não ganhavam de ninguém As pessoas uniram forças e fizeram as reuniões até que o seu anacreto sugeriu o nome de Salgueiro Isso formou uma grande escola de samba e o Salgueiro começou com muita força Carreguei muita folha de zinco e o madeiramento para fazer a sede onde é a quadra Calça Larga Até hoje os estériles Meu avô Casimiro Calça Larga formou uma família no morro do Salgueiro Naquela junção, um cara que tinha um ideal, idealista Apaixonado pelo morro, pelo samba E a gente está aí, até hoje, para manter essa cultura de samba em alfabeto E o Nelson começou a estudar um meio de rezar o querido ao contrário As palavras diziam, não, só eu tenho que rezar o querido ao contrário Aí ele procurou justamente carnavalesco e uma formação erudita No tempo que só fazia enredo influenciado pelo Estado Novo, do Getúlio Era tudo patriotado ou patriotice Aí o Nelson de Andrade pegou o Dirceu Nery Junto com a esposa Maria Luísa Nery, suíça E fez o Debré Quando o Salgueiro se apresentou no desfiro Foi aquele show, aquele espetáculo Quem estava lá jogando? Pamprona Então pela primeira vez o Salgueiro, num quesito lá, não sei qual Ganhou dez O Nelson foi para saber quem foi que deu essa nota dele Surgia ali um dos grandes mestres do carnaval carioca Pamplona deu uma nova cara às escolas de samba e ao Salgueiro Entre 1960 e 1971 foram cinco carnavais falando de personagens E histórias ligadas à africanidade Primeira escola a falar do tema negro, né? Então o negro que sempre gostou de sair de peruca E de Luís XV Passou a sair de afro E honrar a sua raça Porque o Salgueiro foi a primeira escola que teve uma definição, eu diria, ideológica Onde ela botou o negro como protagonista Não como figurante Os escravos fugiam A opressão É do jugo dos portugueses Esses revoltosos Ansiosos pela liberdade Quando eu fui fazer palmaris O Nilton Sá fez a parte africana Eu fiz os figurinos do homem Peguei o Arlindo que estava fazendo figurino no teatro municipal Digo, Arlindo, você quer fazer escola de samba? Você quer desenhar os figurinos das mulheres para mim? Porque tinha um desenho lindo E uma criatividade extraordinária Aí o Arlindo fez Fez aí e descobriram o Arlindo E foi Arlindo Rodrigues Quem fez o Brasil descobrir uma outra personagem até então desconhecida Chica da Silva Eternizada por Isabel Valença E por um samba inesquecível Eu vim aqui só para jogar o samba Vim, peguei o avião, vim aqui Passei o Natal e o Réveillon Joguei o samba E deixei, até para não haver porrada Deixei para o Arlindo Valença dentro do envelope Seu segundo eu pegar o avião Você abre o envelope Aí ganhou o Nascazinho com o Rosa de Oliveira A Cisca da Silva Do Cativeiro do Bô Como é que era? Não há ganhada, Tijucu Lá, não há ganhada de mim Lá, não há ganhada de mim Lá, não há ganhada de mim Seu nome é diamantina Lá, não sei, o axicá que manda Se botava, canta o jogo Onde viveu a axicá mimada Disfrutando da sociedade Com orgulho e o capucho da mulata Importante, majestosa e beijada Para mim, pessoalmente, foi um momento mágico Porque eu nunca tinha visto nada parecido Quando o solgueiro começou a ensinar E o sol nascia atrás da canelada Parecia um cenário mostro magnífico E na frente o solgueiro de vermelho e branco E ainda mais com aquele bilueto Que a Mercedes Batista adaptou Para a samba E a figura majestória de Chica da Silva Tem até alguns fatos que dizem Que o Império Serrano e a Mangueira Já tinham feito alas coreografadas Mas coube realmente a Mercedes Batista Esse título De ser a primeira a ter feito A ter trazido bailarinos Que vinham com seus corpos Tecnicamente instruídos Pelo erudito Porque a disciplina da dança Do balé clássico Ela é muito pesada Muito forte Com essa ingenuidade Esse improviso Essa informalidade do samba E deu samba Como a gente costuma dizer Um ano depois do sucesso Arrebatador de Chica da Silva Isabel Valença brilhou em outra passarela A do Teatro Municipal do Rio de Janeiro Com a fantasia Rainha Rita de Vila Rica Ela se tornou a primeira mulher negra Destaque de uma escola de samba A vencer o concurso de fantasias No palco da elite do carnaval carioca Adeus, meu tempo, meu amor Ao longe Minas jamais ouvia Quando o rei mais confiante Jurou a sua gente Que um dia depois libertaria Chegando ao Rio de Janeiro No mercado de escravos O rico Vidal nos comprou Para a Vila Rica Nos levou Chegando ao Rio de Janeiro